Como está? Eu quero falar sobre a berinjela. Na verdade é um assunto da moda. Eu quero passar para vocês quais são os benefícios reais com comprovação científica, quais são os efeitos colaterais, que história é essa da água com berinjela e qual a quantidade correta de consumir. Tem informações interessantes para você poder usar na sua prática diária, na sua culinária. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou colopatologista, eu sou médico cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo, eu quero fazer um convite. Muitas pessoas assistem os vídeos, gostam, compartilham, mas não são inscritos no canal. Nosso canal chama-se Planeta Intestino. Clique onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito. E você vai fazer parte da nossa comunidade, é um prazer tê-los conosco. E o outro pedido para fazer agora, para não esquecer, clique onde diz curtir, dê um like. Esse teu like é importante para fortalecer o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu, são informações de qualidade e de forma gratuita aqui no YouTube. Pessoal, na verdade, vamos lá. Muitas pessoas pedindo para eu falar sobre a berinjela. O doutor fala sobre o vegetal berinjela ou sobre a hortaliça berinjela. Na verdade, a berinjela é um fruto. Ele vem de uma planta, mas na verdade o termo certo, eu não sou tão radical com essas terminologias, nada para fazer confusão ou polemizar, mas na verdade a berinjela é um fruto. Ele é a originária da Índia, ele é da família, a mesma família do pimentão. Interessante, né? E a berinjela sofre muito em temperaturas mais frias, com chuva, congeada. Não é interessante o cultivo da berinjela com esse tipo de clima. É um fruto com pouquíssima caloria. De cada 100 gramas de berinjela, tem 21 calorias apenas. Tem muita água, é rica em fibra, antioxidantes, tem minerais. É interessante você aprender sobre a berinjela. E não esqueça, né? Esse vídeo tem que ser compartilhado. Depois você clica onde diz compartilhar. Compartilha no teu grupo de WhatsApp da tua família ou de amigos, que é informação com comprovação científica. Quem nos segue sabe que nós não trazemos nada aqui de achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Tanto que agora eu vou começar a citar os benefícios. Se você vai ler alguns blogs ou alguns artigos, vão citar 30 benefícios. Eu vou citar apenas alguns. Aqueles que na verdade eu posso dizer para você seguir, que é o que tem comprovação na ciência. Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, benefício cardíaco. Baixa LDL e colesterol e baixa triglicerídeos. E vocês sabem que baixando esses níveis, você vai diminuir risco de problemas de cardiopatia isquêmica, que é o infarto, angina. E problemas também de AVC, acidente vascular cerebral. É rico em antioxidantes, a nasunina e a antocianina, que ajudam a baixar esses níveis. Claro que todos esses benefícios que eu vou citar para vocês, é com o uso regular da berinjela, que logo eu vou dizer quantas berinjelas, ou quanta berinjela, tem que ser consumida por dia. Um outro benefício importante é para prevenção e também para auxiliar no tratamento da anemia. A berinjela é rica em ácido fólico. Ácido fólico ajuda na produção dos componentes das células sanguíneas. Por exemplo, células vermelhas são os eritrócitos, as componentes brancos, que são os leucócitos, responsáveis pela defesa do organismo. Então, você que está tratando uma anemia, ou você que quer prevenir uma anemia, o consumo regular da berinjela é importante. Outro assunto que é totalmente ligado com a minha área, com a parte de intestino, a berinjela é bom para o peristaltismo intestinal. Na verdade, pessoas que têm constipação intestinal, como a berinjela é rica em fibras, ela auxilia esse movimento, a formação de um bolo fecal com mais qualidade e um esvaziamento mais satisfatório. Muitas pessoas defecam e notam que defecou e não esvaziou tudo. Na verdade, sempre que você repor fibra, vai ajudar um esvaziamento mais completo. Ok? Outro benefício para o cérebro, para a memória, para a cognição, para a concentração. A berinjela é rica em fitonutrientes. Esses fitonutrientes vão se ligar no cérebro contra radicais livres. Tu falou em radical livre, é algo que não é bom. E esses radicais livres no cérebro, eles podem dar alteração, uma degeneração nos neurônios, que são as células do cérebro. E como a berinjela é rica em ácido fólico e magnésio, isso vai te ajudar na memória. Vai te ajudar na tua concentração, na tua cognição. Com o passar dos anos, essa memória, essa cognição vai diminuindo. Então, se você puder consumir fontes naturais que beneficiam a circulação cerebral, como é o caso da berinjela, não perca tempo. E outro tema, muito falado e estudado, é sobre baixar a glicose, baixar o açúcar no sangue. Pacientes que têm diabetes, beneficiam porque ajudam a ter um controle glicêmico melhor, junto com a medicação que usa, ou para aquelas pessoas que querem prevenir uma diabetes. Na verdade, a berinjela, de acordo com seus componentes, diminui, ou melhor, lentifica a absorção dos carboidratos, que vão gerar, virar açúcar, nas células do intestino delgado, nos enterócitos. E lentificando essa absorção, evita aqueles picos de insulina, que é produzido pelo pâncreas, que pode chegar a exaltar uma hora, uma exaustão pancreática, e levar você a um diabetes. Pessoal, na verdade, é o seguinte, como consumir a berinjela? Para não perder estas propriedades, ela tem que ser crua, cozida, assada, ou grelhada. Não faça de uma outra maneira. Dá para consumir berinjela em forma crua mesmo, ou salada, ou pessoas fazem até massas de lasanhas, de pastéis com berinjela, em sopas, em cremes. Logo, eu vou falar sobre a água de berinjela. E para você consumir e ter esses benefícios, tem que ser em média de uma berinjela grande, ou duas berinjelas pequenas por dia, ou cinco vezes por semana, para ter todos esses benefícios. Você pode dizer, mas não posso consumir mais quantidade de berinjela? Na verdade, existe efeito colateral. É que nem remédio, né? Remédio tem a dose que vai beneficiar. Acima pode ser até mesmo um veneno. Nada pode ser consumido tudo em grande quantidade. Quem consome mais do que três berinjelas por dia, ou mais do que três berinjelas cinco vezes por semana, pode aumentar o risco de dor de cabeça, cefaleia, dor abdominal, e causar diarreia por evacuação. E muitas pessoas que consomem excesso de berinjela podem ter uma sensação de mal-estar. Não conseguem muito dizer que está com uma certa dor no corpo, uma fraqueza, é o consumo exagerado mais que três berinjelas por dia. Pessoal, eu deixei para o final um assunto que é bastante falado. E muitas pessoas me perguntam sobre a água com berinjela. Como é isso? Como é feito? Se é verdade que serve para o emagrecimento? Vamos lá! Como é que se prepara essa água de berinjela? Olha só! Você pega uma jarra, coloca um litro de água, faz suco de um limão e uma berinjela pequena cortadinha em rodelas. Você coloca toda essa mistura na água e deixa toda noite de molho. Depois, ao longo do dia, deixa na geladeira, tá bom, pessoal? E ao longo do dia, você vai consumindo esse um litro tomando como se fosse uma água. é verdade que é termogênico essa preparação? É! Na verdade, aumenta o metabolismo corporal, auxiliando a queima calórica, auxiliando a queima de gorduras. Então, é verdade que essa água com berinjela é bom para emagrecimento? Sim! Só não acha que ela é milagrosa. Tem pessoas que estão tomando água com berinjela e dizem não estou emagrecendo. Você tem que fazer uma atividade física regularmente, você tem que diminuir a quantidade de ingestão de carboidratos, você tem que manter uma atitude saudável e, obviamente, aí a água com berinjela vai te auxiliar nesse processo do emagrecimento. Eu não posso esquecer, pessoal, de dizer para vocês que nós temos uma página no Instagram que é conteúdo diferente do que nós trazemos aqui no YouTube. E muitas pessoas estão se beneficiando na nossa página do Instagram. é drdedotor.fernando underline que é aquele tracinho junto à linha lemos dr.fernando underline lemos. Eu espero vocês lá. E na descrição do vídeo aqui embaixo se você olhar vai ter um link para levar você também para o nosso Telegram. É gratuito! Se você quiser fazer parte dessa mídia também eu te espero lá. Abraço a todos e fique com Deus! e fique com Deus!